Olá gente, agora o ponto qual é? Caso o presidente, o governador ou prefeito, vale para todo mundo, não cumpra com o seu papel de iniciar o processo orçamentário, o que vai acontecer? Se a banca cobrar isso na questão, a resposta na tela. É crime de responsabilidade, é um crime político, Constituição Federal, artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a lei orçamentária. Quero agora chamar a atenção para o seguinte, atenção, apesar do comando constitucional mencionar competência privativa, que eu acabei de explicar, existe entendimento do Supremo Tribunal Federal que essa competência é exclusiva e vinculada. Portanto, gente, não cabe à delegação, se a banca colocar na sua provinha que o presidente, que o governador, que o prefeito, antes de continuar, quando eu falar presidente, vale para governador e vale para prefeito, para não ficar presidente, governador e prefeito. O que vale para presidente vale para todo mundo, normas gerais, né? Então, se o presidente não encaminha o projeto de lei do orçamento, nem vem encaminhar, o que acontecerá com ele? Crime de responsabilidade. Ele não pode delegar a sua atribuição, porque, mesmo sendo competência privativa, já que você imaginaria a possibilidade da delegação, já há entendimento do STF, onde essa competência é exclusiva e vinculada. Moral da história, não cabe à delegação, ok? Ô Wilson, vai que um deputado, vai que um senador, vem encaminhar um desses projetos ou todos os projetos, o que vai acontecer? Não com o deputado enxerido, né? Com o projeto, o que vai acontecer? Esse projeto será declarado inconstitucional quanto à forma. É isso que acontece. Vamos concluir na tela? Portanto, ou seja, compete ao presidente da república encaminhar os projetos de lei, de orçamento e ainda dentro dos prazos estabelecidos na Constituição Federal ao poder legislativo. Se um membro do Congresso Nacional, senador ou deputado, caso tomasse a iniciativa de encaminhar um ou todos os projetos de lei, acarretaria uma inconstitucionalidade formal. E o Congresso, qual a responsabilidade do Congresso Nacional? Artigo 48 da Constituição Federal, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da república, não exigida esta, para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, que não nos dizem respeito, da nossa matéria, dispôs sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, dois, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, que é o que estamos estudando aqui e agora. Portanto, gente, compete privativamente ao presidente encaminhar os projetos de lei do orçamento ao poder legislativo, não podendo ele delegar a sua atribuição, ok? Vocês perceberam que quando eu estava explicando, na passagem, agora há pouco, eu coloquei tem que encaminhar dentro dos prazos previstos na Constituição Federal. Isso para o presidente, na Constituição do Estado, para o governador, ou na lei orgânica do município, para o prefeito. E é isso que eu quero mostrar agora. Esses prazos, não para que você decore esses prazos agora, mas para que você entenda como eles foram calculados. Tomando-se como referência, dois, duas referências temporais, que vamos aprender agora. A primeira será o exercício financeiro e a segunda, a sessão legislativa. Entendam como isso foi utilizado para o cálculo dos prazos. Na tela. Exercício financeiro. Pela lei 4320, barra 64, em seu artigo 34, temos o seguinte. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Isso quer dizer o quê? Que obrigatoriamente o exercício financeiro deverá, o deverá é impositivo, hein? Deverá começar no dia 1º de janeiro e deverá terminar no dia 31 de dezembro. Por isso que coincide com o ano civil. Jamais valide uma questão, caso a banca afirme. O exercício financeiro, também conhecido como exercício social, opa, pare as máquinas. Exercício financeiro é uma coisa, exercício social é outra. O exercício financeiro, obrigatoriamente, deverá coincidir com o ano civil. Já o exercício social, a data do seu término deverá ser fixada pelo Estatuto da Companhia, que pode terminar e começar em qualquer momento do ano, diferente do exercício financeiro, que obrigatoriamente coincidirá com o ano civil. Então exercício financeiro, diferente do exercício social. Voltem para a tela. Mas como essas datas foram calculadas? Digamos que o plano plurianual vai ser encaminhado pelo presidente ao Congresso. O PPA, o projeto, deverá ser encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Você já sabe que a data de encerramento do exercício financeiro é 31 de dezembro. Volta em 4 meses, você chegará onde? No dia 31 de agosto. Então essa é a data limite que o presidente tem para encaminhar o seu projeto de lei do PPA ao Congresso. No que diz respeito à lei de diretrizes orçamentárias, A legislação determina que esse projeto deverá ser encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Voltando 8 meses e meio, contando do dia 31 de dezembro, você chegará a 15 de abril. Então essa é a data limite que o presidente tem para encaminhar o projeto LDO ao Congresso. Já o projeto de lei orçamentária anual tem a mesma data, é a mesma referência do plano plurianual, 31 de agosto. Então com isso, vocês perceberam o que? Perceberam que a referência temporal que o executivo tem para calcular suas datas limites a fim de encaminhar os projetos de lei de orçamento ao legislativo é o exercício financeiro. Depois de encaminhado tais projetos, o que vai acontecer? O legislativo vai receber, vai estudar, vai analisar, vai aprovar e terá que devolver. E terá que também observar datas limites. Mas essas datas limites não são calculadas tendo como referência o exercício financeiro, mas sim a sessão legislativa. Vejam só. Sessão legislativa. Constituição Federal de 88, artigo 57. O Congresso Nacional reúne-se-á anualmente na Capital Federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de agosto a 22 de dezembro. Então a sessão legislativa, ela foi dividida em dois períodos. O primeiro período vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. O segundo período vai do dia 1 de agosto a 22 de dezembro. Então a sessão legislativa tem dois períodos, não é? É isso que eu quero que vocês verifiquem e percebam comigo. O primeiro período vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. O segundo período, 1º de agosto a 22 de dezembro. E a sessão legislativa vai de quando a quando? Vai do dia 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Agora vamos entender a relação da sessão legislativa com as datas limites que o poder legislativo tem para a devolução dos projetos de lei de orçamento. Em relação ao plano plurianual, ele deverá ser devolvido até o encerramento da sessão legislativa. Qual a data de encerramento da sessão legislativa, gente? 22 de dezembro. Então essa é a data limite. Já o projeto de lei de diretrizes orçamentárias deverá ser devolvido ao executivo até o encerramento do primeiro período. Eu falei primeiro período da sessão legislativa. E agora, qual é a data? 17 de julho. A lei orçamentária anual tem a mesma data do PPA, ou seja, 22 de dezembro. Com isso, eu quero que você não confunda encerramento do primeiro período da sessão legislativa com o encerramento da sessão legislativa. Então o sistema orçamentário brasileiro, como eu já falei, ele é composto de PPA, LDO e LOA. A lei orçamentária anual, ela vai executar, ela vai materializar as ações. Se a pergunta agora fosse a seguinte, qual é a natureza jurídica do orçamento? Será que o orçamento é uma lei em qualquer hipótese? Essa é a pergunta. Para que você responda, entenda na tela. Natureza jurídica do orçamento é uma lei? Lei é, mas não é uma lei em qualquer hipótese. É uma lei apenas no sentido formal. Então a lei orçamentária anual é lei, sim, mas é lei em sentido formal. E o que é uma lei, Wilson, em sentido formal? Lei em sentido formal representa todo o ato normativo emanado de um órgão com competência legislativa, sendo conteúdo irrelevante. E é isso que eu quero marcar para você. Sendo conteúdo, olha só, irrelevante. Mas qual é o significado disso, Wilson? Conteúdo irrelevante. Eu vou explicar melhor. Jamais valide em uma questão, caso a banca venha afirmar que o orçamento é uma lei em sentido material. E o que é lei em sentido material? Corresponde a todo o ato normativo emanado por órgão do Estado, mesmo que não incumbido da função legislativa. O importante agora é o conteúdo. Olha a diferença. O importante agora é o conteúdo que define qualquer conjunto de normas notadas de abstração e generalidade. Ou seja, com aplicação a um número indeterminado de situações futuras. Quando falamos em lei, não estou falando em lei orçamentária. Em lei, a lei pode ter o sentido formal e material, ou apenas o sentido formal, como é o caso do orçamento público. Lembrem-se, o orçamento é lei apenas em sentido formal. É uma lei de efeito concreto, individual, pois seu conteúdo assemelha-se aos atos administrativos, individuais ou concretos. Wilson, vou ser sincero com você. Não entendi direito, não. Você falou que o orçamento é uma lei em sentido formal. O seu conteúdo é irrelevante. Demonstre melhor. Seguinte, vamos supor que um governador qualquer colocou em sua lei orçamentária, lembrem-se que a lei orçamentária materializa, operacionaliza, coloca a mão na massa, executa. Esse governador colocou em sua lei orçamentária anual despesas para a construção de um hospital. Isso agora em 2015, para que o hospital possa ser construído em 2016. Em 2016, ele começou a executar o orçamento. Janeiro, nada de o hospital começar. Fevereiro, nada. Março, nada. Junho, nada. Ninguém, eu falei ninguém, poderá entrar na justiça cobrando a execução desse hospital. Sabe por quê? Porque o orçamento anual é uma lei em sentido formal. Ela não cria direitos subjetivos. O seu conteúdo não é lei, é um mero ato administrativo. A condição para se construir tal hospital é colocar a despesa dentro da LOA. Mas o simples fato de colocar essa despesa dentro da LOA não obriga a sua execução. O seu conteúdo é irrelevante. É isso que chamamos de lei em sentido formal. Não cria direitos subjetivos. Lembrem-se disso. A lei orçamentária anual é lei em sentido formal. O seu conteúdo é um ato administrativo. É um ato condição. Mas, para que esse hospital possa ser construído, obrigatoriamente, a despesa terá que estar dentro da LOA. Então, não é a lei orçamentária anual que cria a obrigação de fazer. Cuidado com isso. Porque você encontrará despesas obrigatórias dentro da LOA. Mas ela não é obrigatória só porque eu coloquei dentro da LOA. Exemplos. A Constituição Federal determina a execução, a aplicação de um percentual mínimo em educação, em saúde. E para se aplicar, para se gastar, tem que colocar dentro da LOA. Nesse caso, a despesa é obrigatória. Mas não porque o governante colocou dentro da LOA, mas porque a Constituição Federal mandou. É isso que eu quero que você mentalize, você entenda. Não é a lei orçamentária anual que vai criar a obrigação de fazer. Existem despesas obrigatórias dentro da LOA, mas não são obrigatórias pelo simples fato de ter colocado dentro da LOA, já que a sua natureza é lei em sentido formal. Para fixar, vamos à tela. O orçamento, portanto, tem caráter autorizativo. A simples previsão de despesa na lei orçamentária anual não cria direito subjetivo. As bancas adoram essa passagem aqui. Não cria direito subjetivo. Não sendo possível se exigir, por via judicial, que uma despesa específica prevista no orçamento seja realizada. Não obriga o poder público que pode, por exemplo, deixar de realizar uma despesa autorizada pelo legislativo. O orçamento, diversas vezes, deixa de possuir uma característica essencial das leis. Que característica é essa? A coercibilidade. Mas, Wilson, eu estou escutando por aí, já ouvi falar, já li, já me falaram de um tal de orçamento impositivo. Se é orçamento impositivo, ele obriga. E aí? A lei orçamentária é ou não é lei em sentido formal? Gente, a lei orçamentária é lei em sentido formal. Mas há uma parte dessa lei que é impositiva, que é obrigatória. É uma novidade recente. Vejam o que a LDO deste ano, 2015, trouxe em relação ao orçamento impositivo na tela. LDO 2015, chama a atenção para ela. Quando ocorreu a aprovação dessa LDO? Com bastante atraso. Só por curiosidade, a sessão foi essa aqui. Exatamente essa sessão que aprovou a LDO. Quando o Congresso aprovou a LDO em 17 de dezembro e foi sancionada apenas no primeiro dia útil do ano. 17 de dezembro. Na realidade, ela deveria ter sido aprovada, olha só, até o dia 17 de julho. Vejam que atraso, porque tivemos celeumas, problemas da aprovação, que eu vou explicar dentro do assunto ciclo orçamentário. Mas aqui é que vamos começar a trabalhar em cima do orçamento impositivo. A Câmara dos Deputados concluiu, nesta terça-feira, 10 de fevereiro, a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição Federal do Orçamento Impositivo, que obriga o governo a pagar a verba destinada pelos congressistas no orçamento para seus redutos eleitorais, chamadas de emendas parlamentares individuais. O texto já havia passado pelo Senado e segue agora para a promulgação. Com a aprovação da PEC, a União ficará obrigada a pagar as emendas em um limite de até 1,2% da receita corrente líquida, que é a soma das receitas do governo proveniente de tributos, excluídas as transferências constitucionais para estados e municípios. No entanto, se a meta de resultado fiscal estabelecida na LDO não for cumprida e o governo precisar fazer contingenciamento dos gastos, as emendas parlamentares também serão reduzidas na mesma proporção das demais despesas. O que temos na LDO deste ano em seu artigo 56? É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa da programação referente a emendas individuais aprovadas na lei orçamentária em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício de 2014. Gente, a grande novidade foi essa, o tal do orçamento impositivo. Quando a lei orçamentária anual é encaminhada pelo Executivo ao Congresso, os parlamentares poderão alterar esse projeto através de emendas. Temos emendas de bancadas, temos emendas de comissões e temos as emendas individuais de cada parlamentar. São essas emendas individuais que, após serem aprovadas, é que, obrigatoriamente, o Executivo terá que repassar os recursos para elas. Então, há essa imposição. Não é que a lei orçamentária anual toda ela é impositiva. Não. As emendas parlamentares é que, a partir de agora, são impositivas. Então, entenderam? A lei orçamentária anual permanece como lei em sentido formal. As emendas dos parlamentares é que são impositivas. Mas isso eu falarei bem mais quando estiver dentro de ciclo orçamentário. Ainda aproveitando esse momento, uma grande alteração que houve na LIDL deste ano, temos a meta fiscal. Vejam por quê na tela. Para aquecermos, né? A meta fiscal. A meta de economia para superávit do governo federal em 2015 ficou em R$ 55,3 bilhões, cerca de 1% do PIB, já considerada redução dos R$ 28,7 bilhões aplicados no PAC, que, dependendo da interpretação, podem ser considerados também uma economia fiscal. A meta para este ano, ela foi drasticamente reduzida pelo governo federal. Então, era uma meta de mais de R$ 100 bilhões, passou para R$ 55 bilhões, mas isso também eu vou tratar adiante. O que interessa é que a lei orçamentária anual é lei em sentido formal, sim. Ela não cria direitos subjetivos, não obriga a execução de uma despesa. Mas temos como exceção as emendas individuais dos parlamentares, que obrigam o Poder Executivo à transferência desses recursos para os parlamentares aplicarem em seus redutos eleitorais. Resumindo, na tela. A lei orçamentária anual é uma lei em sentido formal, é uma lei temporária, é uma lei ordinária e é uma lei especial. Para que você possa entender as características básicas da lei orçamentária anual. Desde o início, eu estou mostrando para vocês que o orçamento não é uma mera peça contábil, não é um mero documento contábil, que vai quantificar quanto entra e quanto sai. É um poderoso instrumento de planejamento. E para isso, a lei orçamentária anual, ela utiliza aspectos formais para serem elaboradas. Aspectos econômicos, aspectos financeiros, políticos, jurídicos, enfim. Quais são os aspectos das leis orçamentárias? Isso pode cair e que caia, porque você vai responder assim, na tela. Aspectos das leis orçamentárias, temos o técnico, o econômico, o político e o jurídico. Essa é a resposta. O aspecto técnico está ligado às classificações contábeis, ou seja, quando o orçamento é elaborado, você tem códigos para receitas, para as despesas. Portanto, gente, aspecto técnico atinente às classificações contábeis, metodologias utilizadas, tudo com o fim de dar transparência e realidade ao orçamento. Já o aspecto econômico, ele tenta compatibilizar recursos com necessidades, para que você não coloque no seu orçamento receitas insuficientes para as despesas que você pretende realizar. Portanto, racionalidade econômica para o administrador, que compatibiliza necessidades da coletividade com a estimativa de receita. O último aspecto é o aspecto político, plano de ação do governo, penúltimo aspecto, plano de ação do governo, é a decisão política falada inicialmente. Então, aspecto político destaca o fato de que o orçamento reflete o plano de ação do governo, sempre elaborado com base em uma decisão política. E agora, o último aspecto, que é o aspecto jurídico, que trata o orçamento como uma lei, lei em sentido formal. O orçamento sempre será representado por um diploma legal, com todas as peculiaridades que o caracteriza. Então, isso se a banca cobrar, quais são os aspectos das leis orçamentares? Você responderá assim. Mas a cobrança poderá ser também pelas funções que o orçamento poderá desempenhar. Como eu falei, não é só o que entra e o que sai, não. Quando o executivo elabora, toma a sua decisão política, elaborando o seu orçamento, ele vai observar as funções desse orçamento. Ele pode querer melhorar a economia, ele pode querer distribuir melhor a renda. Tudo isso, ele fará utilizando a lei orçamentária anual. Quais são as funções do orçamento? Portanto, vamos ver. Funções do orçamento. A primeira é a função alocativa. Utilização dos recursos totais da economia, incluindo a oferta de bens públicos, podendo criar incentivos para desenvolver mais certos setores em relação a outros. Isso aí é o que chamamos de falha de mercado. Como assim? Não é interessante para a iniciativa privada construir uma estrada, uma rodovia. É muito dinheiro para um retorno a longuíssimo prazo. Então, não é interessante para ela. Mas é necessário para a sociedade. Isso aí é uma necessidade pública. E o governo tem o poder, dever de atender às necessidades públicas. Então, o que o governante faz? Como há essa falha no mercado, já que a iniciativa privada não vai fazer, ele faz pela iniciativa privada. Então, essa função alocativa corrige as chamadas falhas de mercado. A outra função que veremos está ligada a quê? A distribuição melhor de renda. Tanto é que é a função distributiva. Vamos então. Função distributiva combate os desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas. Portanto, gente, aqui temos o quê? Digamos que o governante, ele quer distribuir melhor a renda. Ele sabe que historicamente, historicamente, a região sudeste recebeu mais recursos que a região norte, que a região nordeste. Historicamente, isso aconteceu. Então, para corrigir, para distribuir agora melhor a renda, ele poderá utilizar o orçamento dizendo, olha, eu vou realizar mais transferências para o norte e para o nordeste, em detrimento às outras regiões. Fazendo isso, ele está utilizando a função distributiva do orçamento. Então, você tem até agora a função alocativa, que corrige as falhas de mercado, e a função distributiva, que corrige melhor as rendas. Mas o orçamento, ele também poderá ser utilizado para quê? Ele poderá ser utilizado para melhorar a economia, para estabilizar a balança de pagamentos. Como é que acontece isso? Os governantes, no caso federal, eles poderão beneficiar mais a exportação do que a importação, para que haja um superávit na sua balança de pagamentos. E que função é essa? Observem. É a função estabilizadora. Escolhas orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos econômicos, da estabilidade de preços, do equilíbrio da balança de pagamentos e das taxas de câmbio. Tudo isso visando o crescimento econômico em bases sustentáveis. Então, temos como funções do orçamento, a função estabilizadora, a distributiva e a alocativa. Ok? Fechei mais uma aula, mas não temos. Na volta, mais informações. Até já. Tchau. 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 Tchau.